Com o tema Um Show de Cores no Céu de Capitólio, a empresa da Mata Balonismo, com apoio da Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio, Ascatur, realiza o primeiro encontro de balonismo do município, previsto para acontecer de 3 a 5 de junho. A previsão é da presença de 10 balões, sendo dois em formato especial, somente para Night Glow, um da Galinha Pintadinha e outro de carro de corrida. Também foram convidados pilotos de paramotor, paraquedistas e anfíbios. De acordo com a presidente da Ascatur, Elisângela Alves, o evento consistirá de uma atividade contemplativa, com voos pela manhã, carreata de fogo e Night Glow ao anoitecer. O grande espetáculo serão os balões e o formato do evento, que dará atenção aos gigantes que trazem essa sensação lúdica para adultos e crianças. Aos interessados em voar de balão, o valor é de R$ 620,00 por pessoa. O objetivo da realização de um encontro de balonismo, ainda conforme a Ascatur, é no sentido da promoção da imagem de Capitólio e da atividade, através da diversificação dos eventos locais, atração de público e movimentação do comércio regional. Capitólio é um destino turístico de verão, já reconhecido internacionalmente, e com o balonismo poderá ser fortalecido também como destino de inverno e ampliação para outras atividades. E aí Tchau, tchau.